Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus e espero que tenham um dia abençoado por ele. Semanalmente tenho trazido atualizações da geopolítica, atualizações dos conflitos, os potenciais conflitos que temos aí no mundo. Temos alguns lugares que são um barril de pólvora, prontos a estourar a qualquer momento. Qualquer errinho pode fazer com que estoure. Então eu estou trazendo hoje uma atualização que me deixou um pouquinho reticente, um pouco assustado. Ao mesmo tempo fico feliz, porque tivemos uma demonstração de fraqueza da China. A China dizendo, olha, nós temos que dar uma lição nos Estados Unidos, ensinar os Estados Unidos a tratar os outros países como iguais, mas não conseguimos sozinhos, dependemos da comunidade internacional. Demonstraram a sua fraqueza. Em seguida temos essa notícia que eu vou trazer para vocês. Antes eu só queria agradecer a vocês, novos inscritos, muito obrigado pelo carinho, pela oportunidade que vocês estão me dando. Muitos têm chegado através do canal do meu irmão. Agradeço de coração, tanto ao meu irmão quanto a vocês. Aos antigos inscritos também, muito obrigado pela confiança e o carinho demonstrado ao longo desses dois anos que eu estou aqui. Pouco mais de dois anos. Muito obrigado mesmo, tá? Canal do Telegram. Temos um canal no Telegram. Se você não está lá, entre no canal do Telegram, que é importantíssimo. Lá eu posto as atualizações, notícias e posto também atualizações da questão do nosso estúdio, que está ficando pronto. Graças a Deus. Amanhã cedo estarei postando atualizações sobre eles. Estou dizendo cedo por quê? Por enquanto ainda não foi colocado a iluminação. Então quando eu chego em casa já está escuro, eu não consigo tirar boas fotos. Então vou deixar para tirar antes de ir trabalhar, tá certo? Mas sempre postando atualizações e prestando contas a vocês que estão ajudando aqui pelo Pix, tá bem? Vamos lá. As atualizações de hoje. Primeira de todas. Tivemos uma cúpula em Tianjiang, tá? Tianjin. Tá aqui, ó. Estados Unidos e China deixam porta aberta a diálogo após reunião tensa. Os Estados Unidos e a China deixaram aberta a possibilidade de uma cúpula com seus presidentes, apesar de um dia polêmico de negociações entre autoridades de ambos os lados na cidade de Tianjin. Então, ó. Eu vou mandar essas fontes lá no canal do Telegram, tá? Durante a reunião na segunda-feira, o vice-ministro das Relações Exteriores da China, Xie Feng, disse durante visita da secretária dos Estados Unidos, Wayne Sherman, que o relacionamento entre os dois países vive um impasse e enfrenta sérias dificuldades. Xie apresentou, a número 2 da diplomacia dos Estados Unidos, duas listas de exigências que, segundo ele, são necessárias para estabilizar os laços, incluindo equívocos dos Estados Unidos que devem parar e casos individuais importantes sobre os quais a China está preocupada, de acordo com a agência de notícias estatal, Xinhua. Autoridades do governo Biden disseram a repórteres, depois da visita que Sherman, que também se encontrou com o ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, estava focado em identificar barreiras no relacionamento e não em negociar questões específicas. Mesmo tendo descrito as conversas como diretas e profissionais, disseram que, em alguns momentos, o diálogo foi tenso. Então, essa tensão vem desde março, quando eles tiveram uma cúpula no Alasca. Não é de agora, já está vindo há algum tempo. Desde o governo Trump estão nessa tensão. Estão bem acentuadas, mesmo após a posse de Biden, que todos julgavam que seria melhor. Mas, na verdade, está sendo mais dura ainda do que a administração Trump na questão da China. No entanto, as negociações em Xinjiang, cerca de 100 km ao Alasca de Pequim, podem ser o primeiro passo para um encontro entre os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e o líder chinês, Xi Jinping, possivelmente em uma cúpula do G20 em outubro. Então, vocês vejam, tivemos aí uma reunião tensa, a matéria é longa, se for passar ela toda, a gente vai ficar muito tempo. E eu estou procurando fazer os vídeos um pouquinho mais enxuto. Material para fazer um vídeo longo aí tem de monte, mas a gente está selecionando bem. Então, vocês vejam só, tivemos essa cúpula, essa tensão entre os dois países. Esse encontro agora na cidade de Tianjin. É importante vocês saberem, prestarem atenção nisso, que as relações estão deteriorando num nível jamais visto entre Estados Unidos e China, desde que eles estabeleceram relações novamente na década de 70 com o... Esqueci o nome do secretário de Estado, ele morreu esses dias, deu um branco aqui. Lembrando, eu falo para vocês. O secretário de Estado, Heron Kinzinger, que fez todo o papel aí para que eles fizessem as pazes. Desde lá, essa é a pior época que estão vivendo. E para demonstrar sua força, para demonstrar que estão atentos e que querem sim que Pequim se dobre, os Estados Unidos fizeram um movimento que vai deixar vocês impressionados. Impressionou até mesmo, por exemplo, ex-comandantes de operações militares dos Estados Unidos. E vocês vão ver o porquê aqui, tá? Os Estados Unidos vão enviar dezenas de caças F-22 para exercício militar próximo à China. Os F-22 são jatos de combate de quinta geração, consideradas aeronaves de combate mais avançadas do mundo. A Força Aérea dos Estados Unidos está enviando mais de duas dúzias de caça F-22 para um exercício no oeste do Oceano Pacífico. Um movimento grande e incomum de jatos poderosos em um ato que é visto por especialistas como uma demonstração de força à China. As Forças Aéreas do Pacífico no Havaí disseram nesta semana que aproximadamente 25 caças F-22 que pertencem à Guarda Nacional Aérea do Havaí e à Base Conjunta de Elementorff Richardson no Alasca serão enviados ainda este mês para as ilhas de Guan e Tinian como parte da Operação Pacífico 2021. Vejam só, nunca tivemos tantos caças ao mesmo tempo para operações da Força Aérea do Pacífico, contou a CNN o general Ken Wilsbeck, comandante da Força. Os F-22 são jatos de combate de quinta geração, consideradas aeronaves de combate mais avançadas do mundo. Elas incorporam tecnologias que combinam sensores de bordo e sistemas de informação que atuam fora das aeronaves que dão aos pilotos uma visão detalhada do espaço de batalha. Outro exemplo de aeronave que faz isso são os F-35. O envio de tantos caças para esse exercício militar envia à China uma mensagem direta, em momento tenso nos pontos mais críticos do Pacífico, como Taiwan e o Mar do Sul da China. A firma Carl Schuster, analista de defesa do Havaí e ex-diretor de operações do Centro Conjunto de Inteligência do Comando do Pacífico dos Estados Unidos. Geralmente são enviados entre 6 e 12 caças F-22 para exercícios do tipo, disse Schuster. A Força Aérea do Pacífico está demonstrando que pode enviar em um curto prazo a mesma quantidade ou até mais aviões de quinta geração do que a China tem atualmente em todo o seu estoque. A Força Aérea da China tem entre 20 e 24 caças de quinta geração aptos a operar, afirma Schuster. Apesar disso, destaca o especialista, a capacidade bélica de Pequim está evoluindo rapidamente. A Força Aérea dos Estados Unidos tem cerca de 180 F-22 em sua frota, mas cerca da metade deles está fora de operação no momento por necessidade de manutenção, de acordo com estatística do governo americano, ou seja, os Estados Unidos vão enviar cerca de 25% de seus F-22 para exercício militar no Pacífico. Por causa de sua capacidade de escapar da detecção de radares, os F-22 são tidos como um dos primeiros recursos a serem utilizados em qualquer conflito que envolva a tarefa de destruir as defesas aéreas de inimigos, entre outras missões. Os Estados Unidos estão praticando ativamente movimentos que fariam em caso de uma guerra ou de uma grande crise. Os Estados Unidos estão levando a China muito a sério e estão desenvolvendo e treinando suas forças para serem capazes de se posicionar rapidamente, explicou Peter Layton, ex-oficial da Força Aérea Australiana, que hoje atua como analista do Griffith Asia Institute. Para a operação Pacífico de Ferro, dez caças F-15 Strike Eagle da base aérea Mountain Home em Idaho e dois aviões de transporte Hércules C-130J da base aérea de Yokota, no Japão, se juntarão aos F-22 para que a Força Aérea Americana chama de Agile Combat Employment. Também conhecida como Operação de Dispersão de Combate, informaram em comunicado as Forças Aéreas do Pacífico. Então vocês vejam, a China demonstrou uma fraqueza, uma pequena fraqueza, poucos detectaram essa fraqueza. Claro que especialistas, pessoas acostumadas a lidar em negociações de governo, em questões militares, detectaram isso. Se eu aqui detectei, imagine os especialistas lá. Com certeza detectaram. Agora num movimento desse, os Estados Unidos demonstram uma força muito superior à da China. Muito superior mesmo, porque enviaram apenas 25%, enviaram 25% dos seus caças de última geração, caças furtivos, F-22, apenas 25% deles. E já é mais do que toda a força de caças furtivos que a China tem no estoque, no país inteiro. Isso demonstra a superioridade militar dos Estados Unidos, que ele ainda possui, grande superioridade militar, e manda um claro recado à China, principalmente na questão de Taiwan. Que eles não se atrevam a invadir Taiwan, a tentar invadir Taiwan. Uma vez que Taiwan também tem forças militares para se defender em caso de invasão. Isso demonstra que não é Biden que está governando. Há uma força por trás, tá? Que fique claro. Donald Trump criou um impasse com o governo chinês. Criou uma guerra comercial. É sabido, isso todo mundo sabe. Iniciou-se uma guerra fria 2.0, que há muito vinha calada. Hoje está aos nossos olhos, tá? Importantíssimo. Para vocês verem que como o Trump não estava errado, foi que o governo Biden, ao invés de amolecer as... Como eu posso dizer assim, as medidas que o Trump tomou em relação à China, eles estão endurecendo. Estão mostrando mais força ainda do que os Estados Unidos faziam no governo Trump. Isso é importantíssimo prestar atenção, tá? Porque a escalada de tensões está tomando proporções cada vez maiores. Vocês vejam. Era entre 6 e 12 caças. Hoje estão indo 25. 25. Mais de duas dúzias de caças de última geração. Fora os caças comuns. Fora toda a força militar envolvida nesses exercícios que vão ser feitos lá no Pacífico. Então a gente precisa prestar muita atenção. Porque como eu falei, um pequeno erro, um pequeno deslize, pode causar um conflito de proporções mundiais. Tá certo? Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos.